lá vamos filho, vídeo humildão hein, vídeo humildão, joguei GTA Caos contra meus inscritos, vixi meu Deus, só lembro daquele do Minecraft, é a 5 contra o chat, eu ando fazendo bastante vídeo contra o chat é verdade, eu acho bacana hein, acho bacana, eu gosto desse estilo de vídeo, basicamente o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu no meu vídeo de Minecraft, se você não viu, esse de Minecraft é maravilhoso vai lá ver, é injogável, simplesmente injogável eu vim daqui bem rapidinho, meu chat da Twitch escolhe alguns comandos aleatórios e esses comandos acontecem no meu jogo eu editei uma live de duas horas com os melhores momentos aqui e vamos pro vídeo eu não vou ter um objetivo principal, só vou ir fazendo as missões mano, vocês me tacaram fogo no meu carro, cara, já começou bem legal, já comecei feliz explodiu o meu carro, obrigado gente, eu amo, eu amo vocês drop hunt? mano, eu vi um cone andando no meio da rua, mas acho que eu tô louco, não entendi que porra é essa? tá lá na ponta, eu vou achar, eu vou achar que porra é essa? Jesus tá controlando meu carro, Jesus tá controlando meu carro mano, já acabou né, aqui já foi o jogo tá todo bugado, o jogo tá todo bugado beleza, não, tô me divertindo aqui ó, o carro voando ali, olha que legal, olha que maneiro os carros voando que lindo, que coisa linda oxi, oxi spawn griffer jesus, o que que é isso? bom, ele não tá aqui, ele precisa de um carro Jesus, é o Jesus aparecer eu tenho que ir lá na H, cara, que não consegui nem dirigir morreu eu achei o Jesus Minions, eita porra ai Jesus, ele bazuca né o griffer jesus aqui, eu virei o Minions, eu tô titiquinho é, eu fiquei titiquinho porra é, Jesus mesmo, é muito roubado meu deeus que porra é essa? meu deeus, eu ainda tô pequenininho eu vou vomitar, eu vou vomitar ah, tá tremendo me fudim não, porra, o chibaco tem cessa, porra eba porra caralho, vamo lá, eu tenho que pegar o carro meu deeus do céu imã de tráfico mano não dá pra jogar com Jesus não, mano, não dá é aquele nosso lá, né com Jesus não se brinca tem que ter uma diversão mano o Jesus está o Jesus está na frente do hospital sentado com a arma na mão olha ali, olha ele deitado ali morreu que é isso? não, não sei deixar o jogo devagarzinho do nada tá em 0.5 game speed nossa, ele não vira ah, porra tá aqui oxi ah, ganhei um sub que isso, eu achei que era um donate que porra é essa aqui? no meio da minha tela? tá no meio do meu jogo a mulher dançando zumba explosivos não quero testar muito não não indo pro meio da rua zumbi morreu nossa senhora eu estou explodindo o zumbi sai, sai, sai sai, sai, sai sai do meio da rua nossa, a minha roda entortou ele fica saindo do meio ai olha o zumbi explodindo eita porra meu Deus agora eu vou vomitar ai, quem tem miopia vê assim, né eu vi naqueles vídeos do TikTok exatamente o zumbi sai zumbi sai pega, pega, pega não não, não, não vai dar tempo não, 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 não zumbi explodiu vai dar tempo não não consigo, cara meu Deus acelera, acelera não dá não o cara não queira que zumbi insuportável sai da minha frente agora foi cadê, mano? olha a demora toma do cu meu Deus do céu é 2012 ai, tá caindo mundo tá chovendo granito ai nossa senhora escapei tô sentindo o chat tô sentindo que eu tô indo bem e aí minha missão sumiu? passei da minha missão puta vida é lá embaixo ah Jesus vai dirigir meu carro rapaziada eita porra acho que eu tava saindo a mão já ai acho que aqui tem missãozinha mais perto tem ai que medo meu Deus da frente da missão vocês botaram 5 estrelas fiz algum lugar tampado não tem como fugir não agora ficou bom fiz um PC inteiro com peças do Aliexpress uma missãozinha eu só quero entrar em uma missãozinha pra ver o cutscene ah legal pô não o suficiente deixar tudo fudido a minha tela vocês decidiram deixar tudo fudido também se spawnou ah um carro oi oi linda jogo crashou yes yes essa aqui vai ser a secundária essa ali bravo crashou de novo oh ah filhas da puta foi vocês vai tirar uma fotinha de mim ó ó a fotinha que linda cadê os velhos que porra tá acontecendo eles mataram o velho mano por que que os carros para de entendi por que que eles param de se mexer entendi sai do carro cara eu tô ouvindo ao vivo os esquilos não fui embora fui sequestrado ele ficou invisível não ué rapaziada não usem K9 ai meu deus eu vou morrer eu vou morrer pra caralho vai pra água não tem como ele morreu morri fofo mano eu tô com o LSD e bêbado não dá pra jogar não fio de jeito mesmo virou eu na vida real meu deus do céu esse do LSD é insuportável ai comecei é bom ai comecei é bom ai sim ainda bem que o zumbi não subiu aqui senão tava na bosta não Kletos não você tá usando K9 o que que aconteceu com a minha mira no HUD ele morreu por que ele morreu de que ah tá a missão foi acabou o jogo zeramos o que que é bom esse veículo se eu encostar eles se eu encostar eles entendi 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 não precisa me explicar mais chat não precisa me explicar mais chate Jesus roubou meu monster truck e foi embora você foi um filho você foi um psíquico Mano, fuzilaram minha carona Ah, não, lag não Lag não Ah, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô no colinho dele Ai, que delícia Fiquei primeira pessoa Tá tudo fudido Tem um outro eu aqui Eu tô vendo outro eu Tá tudo rodando Eu admito pra vocês que poucas vezes na minha vida eu fiquei tão confuso Ai, meu Deus, vai cair vários carros do céu Vai crachar meu jogo Gente, aquilo não é um carro Veículos explodem no impacto Que timing Eu vou pegar o helicóptero Gente, eu não posso dirigir o helicóptero Eu não tenho teclado numérico Olha, tá tudo pulando Parece que eu tô no filme da Disney Pega um carro Não, mas aí claramente Ele não quis pegar o carro O carro quis pegar ele Tudo pulando Tudo pulando Todo mundo tá sangrando Nossa senhora, eu tô todo lascado Roube o taco de golfe de Mark Fustenberg Ah, roubei, roubei, roubei Tem um clone meu ali, ó Não Vamos ver como é que roubou um carro pequenininho Cara, debugou foi? Tu não dá pra ver nada Foi legal, foi bom Ai, ai, ai Do nada policial Pelo menos volta aqui Opa Mano, todos vocês estão aqui ainda Vai morrer Vai morrer Vai te fuder Que poa Me dá atirinho Killer clowns Ai Palhaços matadores Mano Meu Deus, fudeu Agora eu não consigo fazer nada Mano, isso não vai passar nunca Eu vou viver sofrendo Ah, meu zumbi Aqui, acabou Socorro O zumbi explode O zumbi se explodiu com a bazuca Tu deu um tiro de bazuca nele Esse é legal Esse é bom Uau O chuca voando do nada Voar, voar Subir, subir E por onde for Caralho Os comandos até que tá vindo bem suave Vocês não acham também que tá meio Meio de boa, não tá? Os comandos Ficou devagarzinho agora Aí Nada demais Nada demais Aí 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 Beleza Me tirou tudo que eu disse Por favor, tanque Não atire em mim Ai, ai, ai Ó Eu dei um soco e transformei o bagulho Ele mudou de cor Oxi Ué, 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 ué O que que aconteceu? Mano, fudeu pra dirigir isso aqui Eu não tenho teclado numérico pra dirigir isso aqui Meu Deus Eu vou tentar decolar usando o mouse Ele fica mudando de cor Ah, toque de midas Tudo vira ouro Meu Deus Ué, eu tinha que roubar isso aqui, pô Não é isso aqui? Eu roubei o errado? O que importa é que a gente adquiriu experiência, né? Aqui, já tô aqui Puta, hype Então vamos com tudo, né? Morreu Caramba Nossa, ainda bem que isso não explodiu É, então Ô, chat O carro não para Chat, vocês estão fazendo eu ir embora É pôr do lado Caramba aí Olha isso Controlar isso aqui no mouse vai ser legal também Nossa, é muito ruim no mouse Meu Deus Falou Falou, vamos olhar Agora a gente só precisa ir até no hangar Só Só isso Meu Deus do céu, chat Mas tá indo, tá indo, tá indo Que importa é que tá indo Que agonia Meu Deus, eu subi muito Oxi Tá muito quase Pelo amor de Deus Tá muito quase Tá, é só descer ali Ele não vai conseguir descer não, né? Não! Não, chat Não! Desce, 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 desce O carro dele vai explodir Mano, tô atirando um míssil em mim Não, 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 não Eu tô muito quase pra perder Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não O cara vai teleportar todo o canto Samus6, don't left O que acontece? Morreu Descobri o que acontece Clicar pra esquerda Esqueci, cara Ah, tio Simon falou para não andar para es... Ah, tá Eu peguei de falar e esqueci, cara Agora ficou bom, viu? Opa Oxi Oita, eu fui para a porra Gente, virei o Elon Musk Pô, eu estou meio alto o espaço, ó Voar, voar Subir, subir E por onde for descer Até... Vai descer agora O que é isso ali na frente? Puta, que pariu Eu vim para Joinville Eu queria ver o carro caindo Eu gosto de ver o carro caindo Ah, mas acabamos, rapaziada Bom dia